Música Novamente estamos aqui participando da APA Show 2018 com o objetivo de estreitar o relacionamento com o setor supermercadista e automaticamente ampliar a nossa participação além fronteiras, uma vez que este evento acaba atingindo todo o território nacional. Música Para atender a expectativa de crescimento que deve ser proporcionada no evento, estamos registrando ampliação na área de produção na ordem de 4 mil metros quadrados. Estamos há mais de duas décadas no mercado, atuando no mercado de panificação, inovando, visando oferecer o melhor e proporcionar melhores condições e ampliação das parcerias no mercado. Venha fazer parte dessa história de sucesso. Música Música Música